E aí, galera, beleza? Gringo aqui Esse aqui é o sétimo episódio do jogo Uncharted 4 A gente acabou de entrar numa parada de leilão aqui Tudo ilegal, tudo italiano, parece E a gente tá atrás de uma cruz Então vamos lá, né? O meu irmão tá aqui E acho que o tio dele, eu não sei se é tio Acho que é um amigo, na verdade Aquele velho lá Que é sabidão e tal E aqui eu não sei pra onde é que eu vou, não Acho que eu vou pra cá Só pode Acho que eu vou pular ali Caralho Tá, então tem a parada de indicador de perigo Os caras tão me procurando aqui com tudo, hein? Tem que ser bem cuidadoso Quer saber, eu vou tentar levar aquele pião lá, bicho Tem um cara aqui falando italiano mesmo, um corno Vamos ver se dá pra ir por aqui assim Isso Nossa, o cara tem que ter muita força pra ficar o dia todo desse jeito aqui Ixi, pior que tá cheio de luz aqui Eu não sei como é que eu vou chegar ali, não Tá, eu tô querendo pegar esse safado também aqui assim Mas eu não sei se vai dar certo, não Ai, 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 não Calma aí, não atira em mim Tô perdido Ah, droga O que tá acontecendo? Estou atirando em mim Nossa, mano Nossa, mas o AI aqui não é burro, não, bicho Os caras mal me viram Já começaram a atirar Lando de chuva aqui no rabo, já Não, brother Que isso Bora sair daqui Calma a boca aí, seu italiano feio Vai comer pasta Vai, seu merda Maquiella Maquiella o caralho, porra Que la vida o quê, cara? Calma a boca aí Ai, bicho Esse cara tô com fomega no cu, velho É Tá, é pra lá que eu tenho que ir Isso Não, bicho Vou tentar Tentar ficar nas escuras aqui Vou dar uma de Batman Ih Tem uma luz ali Tem um pinhão lá na cara do caralho Tem outro lá em cima É, acho que eu deveria me preocupar um pouco com ele Um pouco só, eu acho Porra, pior que não tem como levar o cara Acho que tem um carinha bem aqui Dentro dessa área ali Eu vou tentar pegar ele De surpresa aqui Vamos ver no que vai dar Só bem isso, seu merda E caralho Ah, olha Ele não tá aqui, ó Filha da puta Me ganou Você pega desse pau aí, seu merda Isso Nossa, cara A maioria das vezes eu acho que eu não vou conseguir pular Vou ficar esperto aqui Cara, o Drake é um ninja, bicho Sério mesmo Ih Aqui o bagulho é o seguinte Cara, vou ter que fazer só isso aqui, brother Só fazer essa parada aqui Vou ficar pendurado aqui Vai demorar pra caralho Mas pelo menos eu Tô mais escondido aqui Desse escuro Não sei exatamente pra onde é que eu tô indo Mas vamos lá Acho que eu vou subir aqui Tá Não, bicho Vou ficar quietinho aqui Escondido Ixi Aqui não dá pra ir, não Aqui, eu vou ter que subir aqui, cara Escondido a grama, escondido a grama Corno, sai, sai, sai Vem cá Filha da puta Então é pra onde? Próximo Chega aí, parceiro Chega aí Deixa eu meter o pau aqui em ti Falou, meu amigo Estou a caminho Eu tô terminando na base Porque tem Tá cheio de nego aqui querendo minha caveira E tô meio nervoso, bicho E é um pouco difícil de entender pra onde é que eu tô indo E é um pouco difícil de entender pra onde é que eu tô indo Tá, aqui parece que não tem ninguém Caralho que O diabo é isso? Olha minha mão aqui, ó Parece que eu quebrei meu braço Olha aí Que estranho que eu tô me segurando aqui, cara Tá, eles vazaram Acho que eu vou subir Foda que tem essa luz aqui Será que eu morro se eu cair dessa altura aqui? Quer saber? Não vou riscar, não Não vou riscar, não Porque eu acho que eu morro, sim Eu vou cair, tipo, de uma altura menor Ai, morri Porra, Drake, tão baitola, bicho Isso aí não dá nem 5 metros, caralho Deu a pessoa? Bicho, alguém tá correndo numa moto por aí Não sei se dá pra ouvir esse barulho Isso, vai te embora, vai A barra tá limpa Bora, bora Ah, porra E aí, doido? Dá pra fazer o que aqui? Pelo amor de Deus Me diz aí, cara Uma explicação aí Ah, entendi É, entendi Agora sim, eu entendi Vou ter que subir Aqui na janela ali, ó Dar uma de macaco E subir por ali E daí eu não sei pra onde é que eu vou, não Acho que eu vou pra lá depois Mas eu não tenho certeza Mas vai, vamos tentar aqui Pronto O salão tá ali A entrada da garagem bem na frente Cara, eles tem isso aqui também É, eles fizeram isso aqui no Oh, caralho Será que dá pra pular daqui pra lá? Não, é na janela mesmo Eles fizeram essa mesma coisa assim No No The Last of Us Que o cara fica apertando o R3 Ou L3 Alguma coisinha E aí, bicho? Não consegue pular ali, não, é? Não sei pra onde é que eu vou, não Será que eu vou pra lá, ó? Pra onde tá essa cortina? Que seja o que Deus quiser É, mano Deus quis a morte Ele quis a morte Puta merda, bicho Que diabo que eu tô fazendo aqui Nessa parte dele? Já vai tá cheio de ninguém falando Ah, gringo Que tu não sabe jogar aqui Não sei o que, então Tô falando só merda, então É, eu recebi uma mensagem De um cara aí falando isso aí No último vídeo que eu postei Do Uncharted 4 Eu morri umas três vezes Eu queria ver esse peão jogar Eu queria ver se ele ia saber Pra onde é que tinha que ir Esse cara ia ficar falando merda aí Mas aposto que ia estar no mesmo Ia morrer no mesmo lugar Que eu morri também Porra, que esse jogo aqui Ele... A indicação Tipo assim, ele não indica Tipo, não tem uma parada piscando Dizendo, ah, tem que pular ali, seu merda Aqui eu não sei pra onde é que tem que ir não, doido Sinceramente Tá, eu sei que eu tenho que subir ali Mas e aí, como é que eu vou chegar lá Ele não quer pular aqui Olha, se baitou lá Agora ele pulou Ok, tá tudo certo Ninguém olhou direito pra mim Vou ficar bem tranquilo E sair caminhando daqui Mas que merda, brother Tá, eu vou vasculhar o lugar Já que eu tô... Já que eles estão querendo minha morte aqui Bicho, vou roubar É, cara Roubar qualquer coisa aqui, né A FK é boa Exatamente Oh, excuse Eu acho que você não devia estar aqui Ah, nem você? Mas quer saber Eu não conto se você não contar Você tem uma coisa que eu quero E vai ter que me dar Ixi, Maria Sério? Olha, eu fico bem lisonjado Mas eu tô comprometido Agora, se me dá licença Nossa Eu não tô de brincadeira Me dá o crucifixo Papai? Moça Sorte que eu sou um cavalheiro Porque, senão eu... Deixei com a negra dessa aí, cara Ah, vou descer o cacete Nessa doida aqui Vem aqui, vem, rapaziada Ih, caralho Calma aí, pô Eu tava brincando Chega aí, Vajer Ih, caralho Vem cá Agora me dá o artefato Tá bom, olha Eu tenho esse Astrolabio em casa Meio usado Eu te dou um desconto, camarada Tive uma ideia melhor Ih, caralho Isso aí nas costas Faz uma maravilha, hein Vem cá, vem, sua gorda Caralho, mas essa porra aqui É o que, bicho? Ninja, é? Ai Não, calma aí Ai Eita Tá bom, o que é mais? Vai continuar pagando desperto comigo? Olha, você tá quebrando umas coisas que são bem caras aqui Se não tomar cuidado, eles vão nos expulsar Parou, parou Tá no bolso de trás Eita, sujeira é isso, hein? Sujeira do Drake Nossa Nossa, brother Beleza, tô no carro Onde foi que vocês me enfiaram? Acabamos de conhecer sua amiga Nadine Ross Ela é um amor Ela é um amor Ai, cara, eu adoro Adoro a ironia dele A gente se vê Eu juro Eu vi alguém que estava na filha da biblioteca Eu sou um livro Para o senhor equipe do governo Para mostrar os testes Aqui, ventre rosa Rapaz, é pra onde? Opa Ai Ai, cara Mas tá tudo caindo aqui nessa porra Desses prédios aqui Ixi Maria Isso Caralho Nossa No cocão E no... Epa Isso Opa Agora sim o bagulho tá começando a ficar Interessante novamente Tô com munição aqui Eu posso me defender já O jeito mais rápido é pelo salão Você disse que o salão tava trancado Agora que eles sabem que são vocês Esvaziaram o lugar Pelo salão então Entendeu, Nathan? Sim, pode deixar Isso Vira pra lá, seu merda Tô indo aí, hein Isso Vai, vai, vai Pronto Tem esse jeito mesmo Quebrei o pescoço desse infeliz Ah, é pro inferno Vai, diabo Agora pra cá Eu não sei pra onde é que eu vou, não Não é pra cá Eu acho Opa Tem uns tijolos aqui Cara Capaz que seja aqui Não, esse aqui tá muito alto Se eu cair daqui eu morro Eu tô começando a entender a Como é que se diria A distância de morte que eu posso Tipo a distância de queda que eu posso tomar Ih Cara, eu vou me livrar daquele merda lá Porque Né Pra ficar de boa aqui Pronto Agora eu tô mais tranquilo Me livrar desse cachorro aqui Opa, tem outro corno ali, ó Ih Tem dois Esse ou não é bom Esse ou não é bom Um por um, pelo amor de Deus Isso, fica aí, abestado Fica aí Isso mesmo Caralho, quase Nossa, quase me descobriram Cara, eu acho que eu tô indo pro lugar certo Porque tá cheio de polícia De mafioso aqui Saca? Não, porra Volta aí, seu merda Isso, aí Tem um cara bem aqui E aí, caralho Vou pegar esse cara aqui, bicho Ai, caralho Ih, o corpo caiu na frente do cara Sério mesmo? Os caras não me viram Nossa, mas é muita jaca, hein O corpo do amigo dele caiu ali Na frente dele O cara ficou de boa ali Eu estaria pirando Qual que é uma hora dessa, cara? Caralho Mas tem dois corno ali Ai, ai, ai Mano, não vou nem pensar duas vezes Vou meter um ninja aqui nesse cara Ih Ué Cadê ele? Nossa, cadê o cara, meu? O cara tava bem aqui Ui Calma, calma, calma Era brincadeira Era brincadeira Era brincadeira Era brincadeira Toma Dessa arma aí, seu merda Pronto Bicho, é pra ir pra onde, bicho? Caralho Caralho, eu acho que eu não ia ganhar não Daquela negona lá Na porrada Tá levando o supapo dela ali, cara Ok, estamos quase no salão É, sempre que tem matinho Quer dizer que tem... Nathan Tô cercado aqui Podem me ajudar? Onde? Tô indo, Sam Onde é que ele tá? Onde é que tá o brother? Ô, caralho Que que é isso aqui? Aham Tá Vou puxar isso aqui Pra cá Só pode Ih, caralho Tem nego vindo aí Solte-se aí, porra Ai, ai, ai Brincadeira, brincadeira Caralho, lá em cima Filha da puta Eu não te vi, bicho Seu merda Ih Tem um cara aqui Ih Nossa, mano Tô rodeado Meu brother tá precisando de ajuda É eu que tô precisando de ajuda aqui Não, cara Calma aí Chega aí, seu merda Nossa, essa arma Se mexe pra caralho Deixa eu tô de boa aqui, mano Tô de boa Tranquilinho aqui, ó Ah, corno Tu corre, né? Trocar de arma Quando eu tô sem munição mesmo Tem um cara aqui Mas eu não tô vendo ele, bicho Tipo, eu tô escutando Zé Ruala falar Italiano aqui Ih Ih Caralho Filha da puta Esqueço que tem cara Lá em cima Sai, seu merda Porra Zé, o único jeito Pra ir pra cima Ali Toma Cocão Toma, cocão Ai É Ui, cara Tô só o cheiro, bicho Respira aí, mano Isso Tem um cara lá em cima Que eu tô vendo a luz dele Toma Filha da puta, bicho Carinha chato Que caralho, hein Nossa Agora sim Dá pra ir Agora vamos lá ajudar o brother lá Prontinho Prontinho Agora sim a gente pode ir Olha que lindo, cara Caralho Porra Acho que já cansei desse leilão, hein Ah, sim Eu também Ai 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 Olha, tem um cara aqui Nossa 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 O cara tava de escopeta Caralho Fiquei só o resto Vem lá Mete a cara aí pra tu ver, seu merda Ai 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 Não Caralho Que granada Que ocorre aqui Nossa, bicho Mas que arma bruta Isso daqui Parece uma coisa do futuro Assim Ei, bicho A intensidade Isso aqui tá bravo Ó Os caras tão Querem minha caveira Com tudo, hein Corre, corre Corre, nego Corre, nego Corre, nego Ai 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 Deixa eu carregar minha arma aqui Doido Caralho Não tem uma granada aqui Doido É Ai, não acredito Mais gente Ai Caceta Nossa Mas e aí Não acaba não Esse fogo aqui Ai Carregando Carregando Duas horas depois Ui Que arma é essa aí, cara Deixa eu não ser não Ó Não sei se eu pegaria Esse aqui não Porra Não tô conseguindo matar Esse cara aqui Tá acabando o municial mesmo Pode tocar de arma Nossa, mano Mas tá foda, hein Aê Aê Pronto Olha que lindo 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 É Eu tenho que me esconder Eu tenho que me esconder Eu tenho que me esconder A gente já tenta pegar uma ambulância no caminho Nossa, mano Esse aqui tá intenso demais, bicho Tô conseguindo respirar aqui não, cara Deu um ataque, cara Toma Aê Toma Aê O caralho no fundão Isso Aê, acabou minha munição Aê Nossa, mano, tem muito medo com isso aqui, pô Pô, parece que eu tô invadindo uma Uma zona militar Ah, caceta Nossa, bicho Mas que corra difícil do caralho Esse aqui, hein Ah, mano, vai se fuder Eu vou tentar meter a cara Mas eu vou por ali assim, bicho Olha, pior que não dá pra subir ali Caralho Essa música dele tá do caralho, cara Tem a música de fundo aí O que não sabe, não? Não Isso Isso Vai Aê Brincadeira 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 Não Mamãe Ih, tem um cara ali Isso Pega ele aí Caralho Caralho, mas tá foda, hein Tá foda, bicho Dois segundos assim Eu Fui pra morrer já Bora, desgraça O cara lá em cima Ele tá enchendo o saco Toma Toma Caralho, tá meio foda ver esse filho da puta Toma Vou pegar essa arma aqui e a gente vai vazar Vai, vai, vai Segura Caralho, essa missão foi foda, bicho Porra Tudo isso por causa dessa cruz aqui Certo Espero não ir pro inferno por isso Merda Que? Tá vazio Que? Como você é imbecil É seu irmão Legal, caveira e ossos cruzados Muito bom o sinal É a insígnia do Ivory O que é isso? Rodie, mecum, eris em paradiso Hoje estarás comigo no paraíso É O que Jesus disse, eu sou um Dimas na cruz Certo Mas E esses números aqui, o que acham que são? Algum tipo de código Ou um telefone Qual é? São datas Hã? Qual é? 1659 É o ano que Ivory nasceu? 1699 Deixa eu adivinhar O ano que morreu? Segundo o que dizem, sim Mas Então temos A data de nascimento, de morte E o paraíso Então precisamos ir Até o túmulo de Ivory Na catedral de São Dimas Espera um pouco O Reif não está procurando nesse lugar há tempos? Sim, na catedral Viram esses símbolos? Sim Eles são encontrados em túmulos escoceses Certo? Agora Olha isso Esse lugar está organizado de forma estranha Aqui está a catedral Mas o cemitério Está bem longe Aqui O Reif está olhando na área errada Exato Gente Vamos para a Escócia Certo Espera aí Se deram conta de que o Reif sabe disso? É, vamos lidar com isso chegando lá Tudo que aquele louco quer é que vocês vão para lá E ele tem a Nadine e todo o exército dela para ajudar ele É, mas ele não tem isso aqui O maior tesouro pirata do mundo está ao nosso alcance Achei que o objetivo fosse salvar o Sam E é Mas são as duas coisas, não? Precisamos do tesouro para salvar o Sam Como que a Helena aceita isso? Ah, garoto Olha, isso não é tão simples Contudo que vocês já passaram juntos Ela não entenderia isso Você está subestimando ela Ah, eu não posso arriscar Nem tem ele estar certo As coisas mudaram O Reif pode estar envolvido e E eu posso fazer isso sozinho, sério? Ótimo Bom, agradeço a opinião dos dois, tá? Com licença Quer me dizer alguma coisa? Olha, eu... Eu sei que não foi nada fácil Todos aqueles anos longe E sinto pelo que aconteceu com você Mas não é culpa dele Nunca disse que era Ele levou muito tempo Para sair desse jogo Eu obriguei ele a isso Ele que quis Ok Ele foi feito para essa vida Acredita mesmo nisso? Por que está aqui, Victor? Porque alguém precisa ficar de olho nele Caralho Eu vou Certo Também amo você Tchau Tchau Então Eu disse para ela Que o trabalho Ia demorar mais que o esperado O que é verdade Beleza? Uma mentira branca O Sam ainda precisa de nós Bem Ouvi dizer que O clima na Escócia É muito bom nessa época do ano Bom O Rafe está indo com tudo, hein? Estão concentrados ao redor da Catedral Isso é bom Porque teremos o cemitério todinho para nós Só ali Sim? Escuta, estamos prontos para ir Ok, garoto Boa caçada Última chance para você vir junto Bem A menos que tenha uma escada rolante Eu passo Certo Nos vemos daqui a pouco Ei, Nate O que? É só que Ah, me traz alguma coisa brilhante Beleza? Esse é o plano Bem Vamos colocar umas flores Para o Capitão Avery Nossa, cara Que jogo lindo Fala sério Olha essa visão aí, meu amigo Porra, cara Que lindo Mas então, galera Esse aí foi o sétimo episódio Eu vou deixar o vídeo por aqui E até a próxima Falou E até a próxima